Tudo bloqueado. Vai estar lá. Vamos descer. Vamos descer. É o Nemesis. Achou o Netinho. Morreu. Ele está com intervenção. Tudo bloqueado. Amo. Ai, não tem saída. Toma o Jot. Ah, o Zumbi me bateu. Não pode isso. É errado isso. Não, não era por aqui. De quê? Ah, nem fudendo que ele me acertou, velho. Acho que sim. Certo, dentro. Aí, fudendo. O que é isso? O que é em cima do banheiro? Ele está aqui no banheiro, né? Ele está aqui no banheiro. 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 Ele está aqui. Ele está aqui no banheiro. 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 Parece que o player sabe para não... Pode me curar agora. O primeiro gancho foi do show do Sora. Chora... 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 Ah, ele está sendo camperado ou o que? Ah, ele está sendo camperado. Chora... 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 Pera ai... Por ela ai... Oh Right Oh O zumbi Caralho Nossa Espera que eu vou quebrar o gancho Largo no chão Agora eu me fodi Tem uma parte mais essa porra Ela viu a menina Viu a outra menina O zumbi vai começar a se mexer Oh Espera Pronto Esse não passa Eu acho O outro está O outro está Comendo a outra zumbi ali Pronto Isso ai Time Vamos fazer da vida Esse nem mesmo inferno Olha onde é que ela caiu Olha onde é que tem gancho Aqui Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Quebra Quebra ai Ai oh Coitado do Nemesis Não vai enganchar ninguém mais Não vai enganchar ninguém mais Só que não tem mais lanterna Ai Gastei a fala de chatua Que burro Que burro Pode ser uma fala Cara esse tio não vem Eu não preciso Eu estou fazendo um agora Eu só vou sair daqui se ele vinha e vinha E ai oh Viu o nerdão contando Cara não tem parte em lugar nenhum Nem aqui perto do portão da saída tem parte Pera deixa eu recuperar meu daddy hard To indo ai, to indo devagar mas to indo Oh a mina já tomou um hit Aqui oh Viu a direção que eu estava indo né O quê? O quê? O que é isso? Ai ai Cara esse nós azucrinemos Dois bip